São obras estruturantes que contemplam reformas em cidades polo da região. Parnaíba, em breve, irá inaugurar a reforma de uma das mais esperadas delas, por docentes e população, a unidade escolar Chagas Rodrigues, que está em estado avançado para a finalização do processo, que se deu através de investimentos do governo do estado do Piauí e da Secretaria de Educação para a melhoria da infraestrutura escolar da região norte do Piauí. A gente vive um momento no qual, embora estejamos ainda resultando de pandemias, mas nós sabemos, a educação não para. E por não parar, é que a gente intensifica essas ações também na forma da engenharia, na qual a primeira greta é a grande satisfação de poder dizer à comunidade em geral, nossa planilha seletorânea, que teremos escolas que estão sendo contempladas, dentre elas nós teremos hoje aqui cerca de 14 escolas, 14 gestores que terão a ordem de serviço ou manutenções a serem feitas, a já estarem sendo feitas, dentre elas também até a nossa primeira greta. É uma grande satisfação para todos nós. Nessa primeira etapa serão contempladas 14 escolas entre os municípios de Parnaíba, Ilha Grande, Caraúbas e Muricidos Portelas, somando 843 mil reais, mas num total de 4 milhões de reais aplicados nas escolas da cidade da planície litorânea. No litoral piauiense, o secretário Helen Gera também participou do Fórum Extraordinário da Undime, no município de Luiz Correia, além da visita às obras e a assinatura da ordem de serviço para novas reformas em escolas da região norte do Piauí. Em Parnaíba, ainda cumprindo a agenda, visitou o Centro Estadual de Tempo Integral Centro Lima Rebello. Na oportunidade, anunciou o início das obras de manutenção da infraestrutura escolar da rede estadual da região. Em relação à infraestrutura, nós estamos aqui hoje na planície litorânea, na Parnaíba, que é a sede da nossa primeira gerência regional. Aqui nós temos 11 municípios que fazem parte da primeira grepe. E hoje a oportunidade estou tendo aqui de vir em Parnaíba e poder já dar ordem de serviço para atendermos mais 4 municípios com obras. Reformas importantes nas escolas. Nós temos escolas que há muito tempo esperavam por ter uma reforma, modernização na sua infraestrutura. Temos obras importantes já andando aqui em Parnaíba e na planície litorânea como um todo. Em especial aqui eu cito o Chagas Rodrigues, que é uma escola muito querida, muito esperada pela comunidade educacional. Só no Chagas Rodrigues, que já está fora inclusive desse valor que você citou, já é um investimento para mais de 3 milhões de reais só no Chagas, que vai ser uma mega escola, vai ser uma das escolas mais completas e lindas, de fato, da nossa rede estadual de educação. Mas, para além dela, nós temos que cuidar das outras também. A rede ao todo aqui de Parnaíba conta com cerca de 40 escolas nesses 11 municípios e a nossa meta é cuidar de cada uma delas. Claro, infraestrutura é um trabalho que muitas vezes não é da noite para o dia que você consegue colocar para funcionar. Mas, só aqui nós já vamos trazer hoje aqui com a presença da nossa gerente Safira, já vamos dar autorização para mais 4 municípios terem as suas escolas reformadas. A gente faz a reforma, a manutenção das escolas, outros equipamentos estão chegando também, tem escolas que estão esperando quadras, ginásios poliesportivos, aclimatização, mas a gente precisa cuidar da manutenção para que a escola fique acolhedora, inclusiva e possa receber bem os estudantes. Fico muito feliz aqui de estar representando a nossa governadora Regina Souza, aqui em Parnaíba, trazendo esses benefícios para a comunidade aqui do litoral. Lembrando que não é só infraestrutura. A escola, depois que ela é reformada, depois que ela recebe a sua intervenção de infra, novos equipamentos chegam. Nós estamos trabalhando para manter a conexão de internet em todas as nossas escolas, recebendo inclusive internet de fibra ótica por meio do Piauí conectado. Estamos fazendo aquisição de computadores, notebooks, novas mobílias, para que as nossas escolas realmente fiquem acolhedoras, inclusivas, todas modernizadas, para termos aqui um bom trabalho dos nossos professores, professoras e bem receber a nossa comunidade estudantil. Legenda Adriana Zanotto